Gravando, Média Pesada, Exclusiva, Ligerinho, Vim, J.A.V. Aquele espinho, letra, metido, tubarão gigante 2.0, top, top Dá licença, abre espaço pro bode passar Hoje eu tô imbicando com os pés na porta Como de costume, bota pra queimar Aquele tabuloso marola, marola Perfumando uma com cheiro no puxar Inclusivo é na vida da melhor forma Sempre ligeiro contraíra com quem tá do lado Só pelo olhar já mata a nota Um brinde, fãs de verdade, quem é o céu sabe Reconheção e respeito e lealidade Um brinde, fãs de verdade, um brinde, fãs de verdade Cada dois tiram pro alto, só pra quem deixou saudade Um brinde, fãs de verdade, quem só sabe Reconheção e respeito e lealidade Um brinde, fãs de verdade, um brinde, fãs de verdade Uma da dois, só pra quem deixou saudade Tá ligado, fãs de verdade, fãs de verdade, fãs de verdade Nenhum de vocês vai me entender Pois ninguém vai se pôr no meu lugar Da melhora eu sempre tô na busca Já faz tempo que eu tô nessa luta E aqueles que me recusam ajuda Vai me ver de esportes na rua Porque minha vitória vai tratar Assim como cantar a liberdade Daquele meu amigo de infância Que hoje tá privado da liberdade Humilhado por muito, ajudado por poucos E mesmo assim sigo firme e forte Hoje é talento raro, sou abençoado E tenho vários desejos Eu já passei com o veneno Já passei muita dificuldade Tô em busca do meu sonho Acredito que vai se tornar realidade Muitos não dão atenção Quando eu precisava Tamo na bala do funk Quando só brilhar ninguém vai atender nada É fácil me desmerecer Porque eu sou em vice de quebra Dá muito zé Com elogio, sal, sucela Pelas costas que me avala Nossa voz é a voz da favela São pra ecossitização Diretamente lá da zona norte Pra mostrar meu dom Já me tô segura Essa pedrada, pancada Na mente de todo inimigo Felizmente tudo aprendizado Nada muda, passo da água pro vinho Minha planeta é feita de ouro Eu sou de dama, mas sou novo tesouro E pra provar que eu venci a favela Venci o bagulho, tá louco, tá vai vai Eu já passei com o veneno Já passei com a dificuldade Dizem toque ou bozão Com o chute é tá lindo Eu vou acelerar Girou, girou meu mundão Mantra grita em ação Contando de bolão E a tendência é melhor Transal pela ronca Com toda a quebrada A tinta se não volta Deixa elas molhadas Pudei na garupa Dá-me se ligada O mozão se segura Nós é uma chamada Em viatura Não vai dar de nada Fiel na garupa Fizar a tinada É os mestre da açúcar Cortando na quebrada Cê não era na curva Vendendo a lua nada Vendendo a lua nada O bravo chacoalhou Mas só era pra ver quem tava do meu lado E depois que a onda baixou Aqueles que pulou morreram afogados Poucos acreditam em mim Mas com a minha fé eu fui até o fim Foi do lado contra mim Nada vai mudar Sempre vai ser assim Inimizade enxergo de longe Reparo o bonde Todo trajadão Para os que veem a distância se corrompe Jama de amigo e aponta a minha mão Contra a inveja eu tô protegido Pois o que me protege nunca dorme Tô nessa luta já faz sete anos E tamo nessa pra vencer a fome E o comentário na boca dos picos É que o incêndio tá na condição Dezoito cá tá no pelo maciço Hoje é um red, black e perrinhão E a pateca no curso de ouro Chega brilha quando ela briga o flash Quando vai com o black nós joga no poço Irem pra chapé de um pão de jack Minha coroa ficou na riqueza Com certeza a família vem primeiro Eu tô bem longe das interesseiras Vem se rendendo de olho no dinheiro Carta na mesa, jogo da roleta Lucrando grana, cheirando as notas O seu amigo desfaita do ponte Quer disputar só da nossa melhora PMW, aquaria preta Banco de couro com brilho do sol Pega o cash dentro da gaveta Vamos pra crete, vai com futebol Para as piranha bebendo bucanas E muitas delas falam que me amam Se for solteira nós joga pra dentro Se for casada fora da minha goma Para as piranha bebendo bucanas E muitas delas falam que me amam Se for solteira nós joga pra dentro Se for casada fora da minha goma Se for solteira nós joga pra dentro Diz o toquei meu foguetão Que hoje tem baile na papela Já manda avisar o parceiro Pra selecionar a banhela E quem tá puxando o bonde É o preto de já saber Que já dou por aquelas fé Eu vou proporcional pra tudo Disfarçando o carnaval É o que destaca o mandagão A cada rua que passa Eu amo um novo coração Pra quem acredita ou não Pra tu fazer questão Só vai aceder a cabelo Quando eu lançar o perfeito Aí você vai dar uma atenção Querer que eu dou condição Mas aí já vai ser tarde E eu sei com deficião Por quê, por quê, por quê Tô de ter perdão Descer na favela E pode ter salteira Na talupa da sua cela Já de um casal bom de fã De mais rápido e ela A minha casa e a minha A minha casa e a minha casa Da roxinho dela Tô de ter perdão Descer na favela E aí tu pode ter certeza Já de um pata da sua cela O casal bom de fã De mais rápido e ela Na minha casa e a minha casa Da roxinho dela Da roxinho dela